Olá, Duduzinho tá ficando em alta todos os dias no YouTube. É? Olá, gente. Muito obrigada. Por quê? Por quê? Porque a galera é isso. Porque a galera é de Dubai. Maravilhosos, lindos, tudo graças a vocês. Deus abençoe por tanto carinho. Muito obrigada, gente. O em alta no YouTube é assim. O YouTube identifica os melhores vídeos daquele dia. De gameplay, de jogos e de todos os canais que existem no YouTube Brasil. A gente tá entrando entre os 50 primeiros do dia. É muita coisa. Todos os dias. Olha, chega a me arrepiar, gente. Olha, chega a me arrepiar. E tudo graças a vocês. Porque vocês dão like, comentam, compartilham, assistem o vídeo inteiro. Tudo que vocês fazem dentro do vídeo ajuda a gente a chegar nesse número. Às vezes o vídeo sai de manhã, fica em alta. O vídeo de tarde, fica em alta. Tá muito bom. Deus abençoe pelo carinho. Sério mesmo, gente. Muito obrigada, gente. Obrigado. Vamos fazer coraçãozinho pra eles? Coraçãozinho pra vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Dudu e Tego apresentam Show de talentos dos mitos. Estreando o Dudu e o Piano. Oh, é tão gostoso, gente. Com os meus poderes d'água, eu irei te derrotar. Ai, eu fui derrotado. E tem o fogo. E o Rafinha é o fogo. Vamos para o mod do foguinho menino. E para a aguinha menina. Foguinho e a aguinha. É possível o foguinho e a aguinha serem amiguinhos? Isto é possível? Isto é possível. Se respeitarem, a gente precisa respeitar as nossas diferenças. Ai, que bonitinho. Ai, que fofinha. Tô calor. Será que eu sou o foguinho? Setas transparentes. Será que quando for o cara do fogo, vai vir setas de fogo? Olha, tem umas setas de fogo, Dudu. Tem uma seta de fogo e uma de água. Tô bonitinha quando ela dá um sorrisinho. Ele é muito fofinho. Ela é toda azul. Tem língua dela azul. Ô, menina, queremos ver tua língua. Tá. Obrigado. Olha a linguinha dela. Azul claro. Que azul claro, louco? Rosa. Que cor, Rafa? Fala uma cor. Meu Deus, que devagar. Essa seta tá me dando agonia. Vamos acelerar isso daí, galera? Não pode devagar. Ô, editora, acelera isso daí, por favor. Pronto, voltou ao normal. E aí, galera, qual time vocês são? Fogo ou água? Eu sou do frio Água? Eu também sou da água E você, Dudu? Eu sou do água E aí, galera? Comenta qual time vocês são E não esquece, independente do time Deixa o like Porque o like é do time da alegria e da amizade E abençoa demais a vida da gente Esse like maravilhoso de vocês Graças a vocês a gente tá ficando em alta direto no YouTube Tudo graças a vocês Deus abençoe, obrigado Eu quero saber que horas que veio o carinha do fogo Na última música Provavelmente Ele podia aparecer do nada, né? Aí apareceu umas teclas de fogo Que faz perder Sei lá Tamo indo bem, hein, time? 219 de combo, amiguinhos Zero erros Boa, Dudu O carinha do fogo Agora o bicho pega fogo Vocês entenderam? Trocadilho O nome da música é Freevi E tá no manto normal Vai Agora vai pegar fogo Vai nada Ih, tá fácil O jeito faz de boa, né, Rafa? Fala aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Ai não Ai não Ah não Não acredito que você errou, outro repeteiro Nossa, que modzinho fácil, hein Tinha que dar pra mim fazer esse mod, né não, galera? Tô na vida, mano Daqui que eu vou fazer esse mod Tá indo bem, calma Pior que eu Se liga, rapaziada Se liga Olha aí Tô falando Até Biano beteiro consegue fazer o mod Vou fazer com o olho Com o olho é fácil Quero ver se eu sou Ai, para Para Lá, como? Para Para, tá doendo o seu cavalo Aí, ó Fechou Galera, o vídeo vai ficando Põe aqui Toda pessoa que assistiu Até o final Valeu, até mais E tchau Tchau, gente Tchau, gente Tá caindo na cadeira